Posso perder tudo na vida amor, mas de uma coisa eu sei, você viverá no meu coração eternamente, acho que nunca fui tão feliz como desde o momento que nos conhecemos, eu senti o quanto a vida pode ser maravilhosa, bela, amável, uma vida boa de ser vivida, com você minha vida se tornou mágica, cheia de coisas boas, uma energia positiva, um amor imensurável, por isso eu digo meu bem, que eu posso perder tudo na vida, mas você sempre viverá eternamente dentro do meu pobre coração, eu tenho certeza que quando mais tempo estivermos juntos, maior será o nosso amor, e eu prometo meu amor cuidar de você, prometo te amar, fazer de tudo para que o seu coraçãozinho lindo e precioso, seja cuidado com todo carinho, em todos os dias da minha vida, te amo tanto sabia, te amo mais do que tudo, esse meu coração, não, quer dizer, meu coração nada, meu coração é seu, é completamente seu para o resto das nossas vidas, por isso, esta doce mensagem de amor, é para que você perceba todo o amor que eu sinto que eu sinto por você, ah meu amor, você faz tanta falta ao meu lado, os dias, as noites, as manhãs, não, não, não fazem sentido nenhum sem você aqui, você é o meu tudo, poxa vida, somos um casal perfeito amor, todos os dias eu, eu fico, fico, sabe, relembrando em minha mente, na minha memória, no meu coração, cada momento que vivemos juntos, é tão bom, não é, é tão bom, as nossas conversas, o tempo que passamos coladinhos um no outro, ah, eu vou te contar uma coisa amor, eu grudo feito chiclete, meu bem, se você deixar, fico agarradinho em você, e pra arrancar, dá trabalho, viu, você é o amor da minha vida, você é o amor da minha vida, e enquanto estivermos juntinhos, eu vou te mostrar isso, durante o caminho que percorremos lado a lado, eu estarei sempre lutando por você e por nosso amor, nós vivemos coisas muito especiais, e ainda vamos viver maravilhas, regadas a este amor precioso, pois eu tenho sempre em mim uma ideia de que viver bem, é viver ao lado de alguém que amamos, meu bem, ao lado de alguém que compartilhamos uma história de paixão perfeita, eu não aceito que o nosso passado foi em vão, meu bem, mesmo que por vezes a gente tenha discutido, queixado de alguma coisa, nós nunca, nunca vamos desistir de ser felizes eternamente, eu tenho certeza, tenho certeza que o mundo será muito melhor, ao lado seu, o amor, meu bem, o amor será redobrado, juntinhos, eu e você, acima de tudo eu prometo te amar, como estou fazendo até hoje, com muito esforço, quer dizer, não é esforço nenhum te amar, mas eu falo assim que eu vou me dedicar a você de todo o meu coração, pro resto de nossas vidas, meu amor, você é linda, é bela, fantástica, é o amor da minha vida, todos os dias eu acordo com você no meu pensamento, e isso é tão bom, tão gostoso, por isso amor, onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, você sempre está comigo guardada, no lado esquerdo do meu peito, dentro do meu coração, quero carregar você, quero carregar você, por onde quer que eu vá, meu bem, meu amor, é tão bom amar você, é tão gostoso, tentar explicar a você, o quanto você é especial na minha vida, o que realmente importa para mim, além desse sentimento gostoso, recheado de amor, paixão e desejo, é você, você é que importa para mim, o seu bem estar, sua felicidade, seu sorriso gostoso, Ah, meu amor, eu não vivo sem você, não vivo, é difícil pensar, imaginar, conceber, uma vida sem você ao meu lado, Ah, eu espero que você, meu bem, possa sentir todo o calor de um abraço gostoso, mesmo que virtual neste momento, cheio de afeto, carinho, Ah, porque com você, meu bem, eu só posso desejar coisas boas, pois você me mostrou o mundo, um mundo bonito, sabia? E por você existir no meu mundo, os meus olhos brilham, você não mudou só o meu mundo, você transformou o meu mundo inteiro, No mundo de felicidade, eu amo você, meu bem, do fundo do meu coração, quero namorar você eternamente, Ser o seu, o seu cúmplice, sim, meu bem, eu sou o seu cúmplice, no jogo do amor, Eu tive a sorte grande de você ter aparecido, e não existe melhor lugar em todo o mundo, do que ao lado, dessa minha perfeita mulher, Mulher fabulosa e fantástica, que é você, meu bem, não tem nenhuma palavra no mundo todo, em todos os idiomas, Que eu consiga dizer pra você, com justiça, o quanto eu te amo, do fundo do meu coração, Ah, meu bem, desde que Deus te trouxe ao meu mundo, você fez de mim uma vida cheia de mil maravilhas, Mas é verdade, meu bem, se eu pudesse, ah, se eu pudesse, te carregaria no colo, onde quer que você fosse, Pra você sequer tocar os pés no chão, mas eu te levaria às alturas, meu amor, com a força do meu amor por você, Do meu carinho, do meu cuidado, do meu afeto e da minha paixão também, Esta linda mensagem de amor, é uma das provas, do amor infinitamente grande, enorme, glorioso, que eu sinto por você, Saber que existe você no meu mundo, e que me ama também, é um privilégio tão grande, É um conforto tão gostoso que alguém pode querer na vida, por isso, meu amor, eu te amo de um modo que não tem explicação, Um modo, assim, sabe, diferente, eu confesso que, eu sinto que nada nem ninguém, poderá nos separar deste amor tão grande, Porque o que temos, é um amor forte, um amor sólido, um amor gostoso, Somos invencíveis, lado a lado, juntinhos, eu e você, Somos capazes de qualquer proeza, meu bem, no amor, para ficarmos juntinhos, Unidos, unidos até o infinito da eternidade, No nosso amor, envoltos pela paixão, Que dilacera o nosso coração, e nos faz ficar juntinhos, Coladinhos, mesmo juntos, Mortos de saudade por dentro, Às vezes, eu queria realmente, teu poder especial, de teletransportar, meu bem, Para ficarmos juntinhos, imediatamente, E eu pudesse te dar um abraço, Não somente um abraço virtual, como o que eu quero te dar agora, Com os beijos mais gostosos do mundo, Ah, quero muito, meu bem, amar você eternamente, Para sempre celebrarmos, a doçura, e o carinho, desse amor gostoso, Te amo tanto, meu bem, conhecer você, realmente, Foi o momento mais especial da minha vida, Meu amor, eu sinto que renasci, sabe? E sempre soube que ficaríamos juntos, Para a eternidade, Todos os dias, como eu falei, Acordo, com uma sensação de felicidade, Que não cabe no meu peito, Não consigo explicar, Todos os dias, Meu amor por você não para de crescer, Nunca desista de nós, amor, Porque não tem, sabe? Outra maneira, Que eu consiga viver, Se não for, Amando você, Eu te amo, E agradeço por tudo, Agradeço, Por todo o amor, Que nos envolve, Nos encanta, E é claro, Coração, Cheio de amor e paixão, Cheio, 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 Cheio assim, Transbordante, Meu bem, Por esse coração, Que você, Reviveu em mim, Fez com que batesse forte, Por tudo isso, E é claro, Muito mais, Te mando esta mensagem, Te mando esta mensagem de amor, Para dizer, Que eu amo você, Você é o amor da minha vida, Um beijo, Recheado de carinho e paixão, Desejo, E é claro, Muito amor, Para você, Minha princesa, Minha vida, Meu bem querer, Esta mensagem, Foi feita especialmente, Do meu coração, Para você, Não se esqueça, De se inscrever, Em nosso canal, Deixar o seu joinha, Se gostou, É claro, E também, Abrir o seu coração, Nos comentários, Um beijo gostoso, Desse cara, Apaixonado, Por você, 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 Amém.